Júnior. O Paraná quer continuar forte com quem trabalha e faz dar certo. E todas as pesquisas confirmam. É Ratinho Júnior em primeiro lugar e rumo a vitória no primeiro turno. Vou de cinco e cinco. É meu primeiro voto, eu faço questão de ser Ratinho Júnior. Ratinho Júnior fez e vai continuar fazendo. Ratinho Júnior, tamo junto. Pra frente, Paraná. Pra frente, Ratinho Júnior. Pra frente, Paraná. Começa agora o programa da coligação a mudança não para. Pra frente, Paraná. É pra frente que o Paraná dá certo. Pra frente, na geração de emprego de empregos. Somos um estado que não para de trabalhar e criar novas oportunidades. Criamos o maior programa de primeiro emprego do Brasil, o Cartão Futuro. Pra frente no desenvolvimento. A nova ferroeste vem com toda a força. Um dos projetos logísticos mais sustentáveis do mundo. Pra frente na integração com a América Latina. A nova ponte Brasil Paraguai vai fortalecer o Paraná como centro logístico do Mercosul. Pra frente, no cuidado com idosos. Lançamos os primeiros condomínios do idoso no Paraná. Moradias dignas e adaptadas para quem trabalhou a vida toda. Pra frente, na qualidade de vida. Fizemos os centros de convivência dos idosos. Um espaço com infraestrutura de saúde, lazer e assistência social. E o cuidado com os nossos idosos é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Pra frente, no desenvolvimento do litoral. Após 30 anos, tiramos do papel a esperada ponte de Guaratuba. E a engorda da orla de Matinhos. Já está com a primeira fase de obras finalizada. Pra frente, nas oportunidades. Lançamos o programa Ganhando Mundo. E levamos jovens do ensino público para estudar no exterior. Pra frente, no empreendedorismo. Criamos o Banco da Mulher Paranaense. E mais de 10 mil empreendedoras já foram beneficiadas. Pra frente, na geração de renda. O programa Mulheres do Café valoriza as famílias produtoras no norte. do estado. Pra frente, nos direitos. Hoje, as mulheres paranaenses têm mais proteção com a ampliação do ônibus lilás. É assim que estamos mudando o nosso estado para melhor. Pra frente, Paraná. Pra frente, na sustentabilidade. Somos o estado mais sustentável do Brasil e referência mundial em proteção do meio ambiente. Pra frente, na segurança. Investimos em equipamentos, tecnologia, estrutura e centros de inteligência. Valorizamos a base e hoje, o policial do Paraná é o mais bem pago da região sul e um dos mais bem pagos do país. Construímos doze unidades prisionais para resolver o problema de superlotação nas delegacias e outras quatro estão em licitação. Além disso, hoje aqui no Paraná, trinta por cento dos presos trabalham enquanto cumprem pena. Acreditamos que o trabalho dignifica e a melhor forma de reinserção social. Pra frente, na educação. Saltamos de sétimo para o terceiro lugar no ranking nacional de educação básica. E em breve, seremos o primeiro. Construímos, reformamos e ampliamos quase mil escolas. E hoje, com o programa Mais Merenda, nossos alunos fazem três refeições completas na escola por período. Pra frente, na saúde. Saúde e bem-estar são essenciais para o Estado ir pra frente. Nos últimos anos, mesmo enfrentando os desafios impostos por uma das piores pandemias da nossa história, conseguimos avançar e descentralizar a saúde no Estado. É pra frente que a saúde no Paraná dá certo. Ratinho Júnior ampliou a cobertura das ambulâncias do SAMU de sessenta e oito para cem por cento do Estado. Criou o Opera Paraná e está diminuindo as filas de espera por cirurgias eletivas. Ampliou em mais de seis vezes o programa Remédio em Casa. Saltou de duas mil para quase catorze mil pessoas beneficiadas. Fez grande investimento no tratamento dos pacientes com câncer. Incluindo o Câncer Center de Guarapuava, um dos centros de quimioterapia e radioterapia mais modernos do Brasil. Investiu na saúde da família. Mais de mil e duzentos veículos entregues por todo o Estado. Alcançou a menor taxa de mortalidade infantil da história do Paraná. Esse é o Hospital da Criança em Maringá. Uma entrega importante e estratégica em parceria com a Prefeitura e o Ministério da Saúde. Que vai atender as crianças do norte do Paraná com tratamentos modernos e de referência para o Brasil. Com capacidade de até duzentos leitos, sendo quarenta de UTI, o Hospital da Criança de Maringá ajuda a descentralizar a saúde do nosso Estado e cuidar melhor das crianças paranaenses. Com projetos assim na saúde, o Paraná vai pra frente. Fez mais de oitocentas e oitenta obras em hospitais, UPAs, UBSs e clínicas especializadas. Incluindo a entrega de três hospitais regionais em Ivaiporã, Guarapuava e Telemacuborba. Trabalhamos duro e investimos por todo o Paraná para incultar as instâncias e deixar a saúde mais perto das pessoas. Ampliou as estruturas dos hospitais universitários de Cascavel, Maringá, Londrina e Ponta Grossa. Aumento de quatrocentos por cento no número de leitos de UTI na pandemia. Ampliou o atendimento e reformou as estruturas do Hospital Oswaldo Cruz, Reabilitação e Hospital do Trabalhador em Curitiba. Regularizou a gestão de três hospitais que estavam interditados em Ivaiporã, Cambé e Rolândia. Se ele fez tudo isso, mesmo com pandemia, imagina sempre. Foi assim que avançamos nos últimos quatro anos e é assim que vamos seguir em frente. Trabalhando e fazendo mais pelo nosso Paraná. Continue pra frente, Paraná. Acesse o QR Code e fique com a gente na internet. Carlos Massa Ratinho Júnior, Governador.